E os custos da safra 2021-2022 continuam a ser levantados aqui pela nossa equipe quando a gente fala da nova safra de soja, mas para a gente entender o que a gente pode esperar para a safra 2021-2022, a gente tem que entender para poder fazer esse comparativo o que aconteceu na safra 2020-2021 e tentar entender o que vai ser mais alto, o que vai ser mais baixo, se terá algum insumo que será mais baixo e como está essa perspectiva dos produtores do setor produtivo. Hoje a gente vai direto para Mato Grosso do Sul para conversar com o José Pado, a gerente técnico do sistema FamaSul já conosco na tarde dessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. José, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde a vocês aí, Notícias Agrícolas e também um prazer aqui, uma honra para a FamaSul poder estar falando com vocês. O prazer é nosso. José, de fato, para nós entendermos, portanto, o que nos reserva a safra 2021-2022, a gente precisa entender um pouquinho de como foram os custos da safra 2021, para a gente poder entender esse comparativo. Nessa conclusão aí dessa temporada, como é que a gente avaliaria os custos de produção da safra 2021? Olha, segundo os levantamentos, tanto feitos aqui pela Embrapa Agropecuária Oeste, sediada lá em Dourados, e também pela AbroSoja, INS, Associação de Produtores de Soja aqui do Estado, foi verificado aí um incremento, né, quando comparado à safra 19-20. Então, nessa safra 2021 já houve aí um crescimento de custos, né, na ordem aí de 6%, falando no valor total, com o destaque aí principal para alguns itens, por exemplo, a parte de sementes, né, e também em questão das operações agrícolas, né, muito influenciado pela questão do diesel, né, dos combustíveis. Tá. E, portanto, para essa nova safra, a gente pode esperar pontos de atenção aí nesses componentes também dos custos de produção? Esses são pontos que já chamam a atenção nessas primeiras perspectivas dos custos para a próxima safra? Sem dúvida. Muitos dos insumos usados aqui, né, pela agricultura do Estado, né, não só do Estado, mas de todo o Brasil, Centro-Oeste, são produtos importados, principalmente os fertilizantes, né, as fontes aí de fósforo e potássio. Então, o impacto que tem da moeda, né, o dólar em relação ao real já gera um efeito aí nos preços. Isso já aconteceu nessa safra agora 2021, né, até porque houve aí um incremento no câmbio, bastante significativo, e provavelmente também terá preço no próximo ciclo que a gente deve entrar agora no 2021-2022. Nós temos visto alguns estados já reportando, José, altas expressivas nos fertilizantes, inclusive analistas do mercado de fertilizantes nos trazendo esse contexto de altas bastante significativas. O senhor tem visto isso também no Estado de Mato Grosso do Sul? É um outro ponto de atenção aí quando a gente começa a fazer esse planejamento para a safra 2021-2022? Com certeza, né, como eu disse, já aconteceu, né, no 2021 e vai acontecer para o 2021-2022 também, né. O cenário é muito parecido, né, de dólar acima aí dos 5 reais, né, pelo menos, até o final do ano. E, de todo modo, existe essa pressão, esse aumento de demanda por parte da agricultura brasileira, porque ela tem crescido, né, em área e também em uso de alguns insumos. Então, a demanda continua aquecida e o cenário é bastante similar aí de alta, né, nesses preços. Há uma demanda maior por insumos de todas as naturezas também, é o que a gente pôde apurar até agora, né, José? A gente tem a perspectiva de um aumento de área da produção brasileira de soja e a gente tem aí no Mato Grosso do Sul um dos principais estados produtores. Já há também esses primeiros sinais de que o produtor Sul Mato Grossoense também vá ampliar a sua área? Pode focar um pouco mais na soja ou talvez um pouco mais no milho verão, quando a gente olha para essa temporada 2021-2022? Sem dúvida. O Mato Grosso do Sul tem crescido muito ano a ano, né. A gente está numa média aí de 5% a 6% de crescimento anual, né, que vai dar aí pelo menos quase 200 mil hectares por ano, né. Foi basicamente o que crescemos no último ano, é o que se espera aí para os próximos anos, talvez chegando num patamar aí razoável, mas a tendência é de crescimento. E ao mesmo tempo, não só crescendo em área, esse crescimento ele é feito em cima de áreas de pastagens normalmente degradadas. Então essas áreas que a gente chama de áreas de abertura, normalmente exigem um volume maior de insumos, né, principalmente calcário, fertilizantes em geral, né, fontes de fósforo, potássio, nitrogênio, de um valor até maior do que áreas já consolidadas. Portanto, como eu disse, a demanda vai continuar crescida devido a esse contínuo crescimento. E a gente olha, a gente costuma falar bastante sobre sementes, insumos, agroquímicos, mas a gente vê altas também sendo sinalizadas, por exemplo, entre os combustíveis, né, José? Imagino que o produtor do Mato Grosso do Sul também não fuja dessa preocupação. É, isso é uma realidade nacional, né. Tivemos aí repasses de aumento por parte aí da Petrobras para o diesel, né, e também para a gasolina. Então há um incremento geral de preços aí que, como as operações mecanizadas são parte fundamental, né, do cultivo, né, tanto do plantio, cultivo e colheita, então com certeza vai impactar nos custos também. Como eu disse, já comparando 19,20 com 20,21, já teve aí um crescimento de mais de 6% nas operações agrícolas, que é um valor bastante considerável. José, como é que está a aquisição de insumos aí por parte dos produtores de Mato Grosso do Sul? Eles estão já indo ao mercado, travando parte desses insumos e avançando com a sua comercialização antecipada da soja 21, 22, do milho verão? Ou eles estão segurando um pouco mais, estão um pouco mais cautelosos aí diante dessas possibilidades que o mercado ainda pode oferecer ao produtor brasileiro de uma forma geral, mas principalmente aí do Mato Grosso do Sul? É, as negociações de insumos, elas já começam a acontecer no momento da colheita, né, da soja desse ano. Então, muitos já estão, na verdade, já negociaram, pelo menos colocaram boa parte aí dos seus insumos já em negociação e até em contratos. A questão da comercialização, ela talvez vai avançar mais para frente, né, em relação ao volume de soja comercializada em relação a 21, 22, e talvez nos próximos roletins aí que a ProSoja publica, né, em relação a essa informação, a gente tenha já uma atualização mais segura. Mas ainda estamos no momento de transição, né, o pessoal está na preocupação aí em relação ao milho, milho segundo a safra, né, para terminar, aliás, começar e terminar a colher ele aí, pelo menos até agosto, e aí a turma já, com certeza, já abrindo os olhos aí a preocupação para essa safra 21, 22, em relação ao comércio. Essa é a nossa expectativa. José, a gente poderia dar alguma orientação para o produtor do Mato Grosso do Sul que está agora planejando a sua safra 2021, 22, principalmente olhando para a soja? A gente consegue dar uma orientação para ele que está fazendo aí a sua estratégia, comercializando, né, fazendo seus negócios antecipados e travando os seus insumos de acordo com as primeiras perspectivas de custos que nós temos para essa nova temporada? Olha, é um assunto bastante complexo, né, dar dicas aí, poderia ficar aqui um bom tempo comentando, mas... Verdade. É um ponto fundamental, mas um ponto fundamental que a gente tem visto de produtores aqui, referência aqui do Estado, é a melhoria, né, o aperfeiçoamento da gestão. O momento que a gente está vivendo hoje na agricultura é só de preços muito bons, né, preços altos, mas também de custos altos. Então, assim, é aquele ajuste fino. E o ajuste fino você faz com a gestão. É gestão de custos, é gestão das operações, né, de máquinas, gestão das pessoas. Então, as propriedades, os produtores têm conseguido boas margens, muitos deles foi por conta dessa gestão mais refinada, né, desde a gestão ali no campo, né, do uso de insumos, também partindo para a gestão financeira. Então, acho que um recado que fica é esse, né, é seguir o aprimoramento da gestão aí dos seus processos de informações. Talvez o preço alto da safra 21, 22 não seja o suficiente como foi na safra 20, 21, né. A gente tem um novo cenário se desenhando a partir de agora, né, José. A gente tem Chicago se comportando de uma forma diferente, o dólar se comportando de uma forma diferente. Nós olhávamos para um dólar perto de 6 reais, a gente está vendo um dólar agora mais próximo de 5, quer dizer, começa um jogo totalmente novo aí para o produtor brasileiro, né. Com certeza, então, e aí mais do que nunca é a importância dessa gestão, né. Então, não adianta o preço de venda subir. Sim. Se os custos sobem em conjunto ou até mais. E outra coisa também que vale eu complementar aqui, o trabalho de muitas instituições aí de pesquisa, né, as fundações, a Fundação MS aqui, a Fundação Mato Grosso, no Mato Grosso, enfim, as Embrapas e todos esses cientistas aí desenvolvendo e elaborando estratégias também, né. Sim. Variedades, uso de variedades adequadas para cada região, isso é muito importante. A soja tem crescido em lugares mais desafiadores, né, sobra mais arenosa, os climas mais, não estão a menos, então, você escolher muito bem a sua variedade e o manejo que você vai fazer, o manejo dos cultivos, também tem sido fundamental no sucesso aí da colete. Sem dúvida. José, eu te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quinta-feira, certamente a gente vai te trazer mais vezes para a gente continuar atualizando essas questões, trazer depois essas perspectivas mais detalhadas, à medida em que a gente se aproxima do Plante 2021-2022, porque o potencial do Brasil está posto, né, José? Então, a gente precisa agora otimizar os resultados do produtor brasileiro e especificamente com você a gente vai falar bastante do produtor de Mato Grosso do Sul. Obrigada, viu? Obrigado a vocês e o Sistema FamaSul aqui sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí. E nós também de portas abertas sempre para o Sistema FamaSul. Obrigada, viu, José? Bom trabalho para ti. Até a próxima. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, é aquilo, né? A gente continua apurando aqui, estado a estado, as perspectivas para o custo de produção da safra 21-22 e para o Mato Grosso do Sul não é diferente. Atenção às altas dos fertilizantes, dos agroquímicos, das sementes. Atenção à relação cambial, porque a gente agora tem um dólar de R$ 5,03, uma baixa de 0,55%. É um novo jogo começando para o produtor brasileiro. As comercializações antecipadas estão acontecendo num ritmo diferente também do que a gente observou na safra anterior, na safra 2021, também em função dessa movimentação dos preços em Chicago, dessa movimentação cambial. Então, a gente está tentando entender estado a estado para depois a gente entender no âmbito Brasil como é que serão os custos para a safra 21-22. Que eles serão mais altos, isso já é líquido e certo, já está posto. Agora a gente vai entender quais são os pontos que você tem que ter mais atenção. E justamente por isso que eu vou mostrar como é que estão os preços da soja na Bolsa de Chicago agora, porque hoje é um dia de... não é nem queda, é uma despencada dos preços. Vamos olhar como é que estão as cotações nesse momento. Limite de baixa para os preços da soja. O julho tem US$13,71 por bushel, perde 76 pontos mais 75. O agosto, US$13,25, 76 pontos e meio de baixa. O novembro, 75 pontos de queda. O janeiro, US$12,71, perdendo 74 pontos mais 75. São perdas na soja que se aproximam de 6%. Vamos para o milho agora. A gente consegue preços do milho. Também no limite de baixa, bem perto do limite de baixa. Julho, US$6,37. 35 pontos mais 75 de queda. O setembro, US$5,51, perdendo 37 pontos e meio. O dezembro, US$5,35, 37 pontos mais 25. E o março, US$5,42, 37 pontos de queda. Vamos checar como é que estão os preços do trigo. O trigo perde de 15 pontos e meio a 15 pontos mais 75. US$6,47 no julho. O setembro, US$6,50. O dezembro, US$6,56. E o março, US$6,63. Vejam vocês que não são só as commodities agrícolas que recuam nesta quinta-feira. Mas todas as principais commodities negociadas no mundo estão operando no vermelho. O dólar índex sobe forte. Então, é o índice dólar frente a uma cesta de principais moedas. Isso pressiona todo o mercado de commodities. O café agora na Bolsa de Nova York perde 2,84%. O açúcar 2,88%. O algodão 1,7%. O petróleo tem baixa de mais de 2%. E o ouro de quase 5%. Caem ainda os preços da prata, do cobre, do gás natural. Todas as commodities em queda livre nesta quinta-feira. É um dia bastante importante de ser entendido principalmente e de ser monitorado. Já passamos momentos como este. Sabemos que, portanto, como colocou o José Pado aqui, só fazendo essa conexão, o que vai diferenciar o produtor é a gestão. Otimizar os seus custos e garantir bons resultados. É a gestão que vai te dar esse saldo positivo, tá certo? Atenção. Tudo que está acontecendo com as commodities está explicado no Notícias Agrícolas. Quando a gente transfere essa análise mais pontual para os grãos, a gente ainda tem uma pressão das condições favoráveis de clima para os Estados Unidos sendo esperadas para a próxima semana. E mais a pressão sobre a incerteza trazida pelos biocombustíveis. A gente tem aí uma baixa do óleo de soja na Bolsa de Chicago de mais de 8% só nessa quinta-feira. Está tudo explicadinho lá no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas às 4 horas a gente tem fechamento do mercado da soja para você entender detalhadamente essa quinta-feira vermelha para os preços. A gente fica por aqui. Até mais!